Olá pessoal, então eu tô aqui fazendo um tutorial rapidinho que eu já deu o Barros mais uma vez com vocês pra mostrar como é que eu vou sacar alguns bitcoins que eu tenho aqui, eu quero pegar um dinheiro e transformar em dinheiro real na minha conta bancária, tá? Então eu tô aqui com saldo de bitcoin, que foi um saque que eu fiz da FX Trade Corporation, empresa da Coreia do Sul que eu tô investindo em criptomoedas, né, com inteligência artificial. Então tá aqui, eu vim aqui comprar e vender, venho aqui em venda e coloco aqui o valor que eu quero. Vou ver se eu boto pra vender aqui 0.07 bitcoins, R$ 900 vai dar. Então eu boto aqui pra vender, como eu não quero fazer trader nem nada, eu vou pegar o preço que estiver vendendo no mercado mesmo, fazer um saque aqui, ordem instantânea, venda, vender bitcoin, 0.07, aqui tá dando a taxinha dele, e R$ 903. Vou botar vender, confirmar, pronto, ordem de venda registrada com sucesso. Então agora é esperar o Bitcoin2U, que é a plataforma que eu uso aqui do Brasil, processar a operação e colocar o saldo aqui em real, aqui na minha conta. O saldo vai entrar aqui em real e depois eu vou fazer um saque pra minha conta bancária, tá bom? Assim que processar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então pessoal, já atualizou aí, tá aqui, foi rapidinho, como vocês viram aí, é a liquidez imediata, tá? Aqui tá aqui o extrato, que eu, né, dia 30, venda de bitcoin e tal, vendi, já entrou aqui o saldo. E agora a gente vai sacar pra conta corrente do banco, tá bom? Então tá aqui o saldo em real, aqui vem agora aqui, ó, sacar, deixa eu fechar isso aqui, sacar BRL. Então é bom dar um CTRL F5 aí, né, atualizar o F5, atualizar a página, pra o computador confirmar o saldo direitinho, não dá problema, tá? E aí, é, tire uma dúvida até aqui no suporte, suporte muito bom, 24 horas, orientações. E aí você vem aqui em sacar, sacar BRL, sacar real. Você escolhe o seu banco, já botei aqui Banco do Brasil. O valor que você quer sacar, bota aqui R$903, né, deixar uns centavos aí. E aqui tem a taxa, né, tem um site do bitcoin, tem um link que você testa lá, prazos. É, aqui, ó, bitcoin tem o taxas e prazos. Então ele bota aqui tudo, todas as taxas e prazos. Então ele diz aqui que o saque em real, tá, mínimo de depósito é 20, ou seja, o saque é mínimo, né, que você tem que sacar. Comissão 1,89% do valor que você vai sacar, mais uma taxa fixa de R$9,70. Então isso é uma taxa fixa, mais o percentual em cima do valor. Parece alto, mas é assim mesmo, é mais barato que no banco, né? Ainda mais que a gente tá fazendo transações com bitcoin, né, enfim. Então uma hora, aproximadamente o prazo, ou até um dia útil, tá? Ele vai fazer um doc, um TED pra conta que você informar. Então aqui, já botei Banco do Brasil, a minha conta R$903, tá cobrando aqui justamente 1,89%, que é R$17,00 em cima desse valor, e mais a taxa fixa de R$9,70. Vai ser creditado na minha conta R$876, tá ok? Então confirmar saque, aqui você dá uma conferida novamente nos dados, agência, conta, tem que estar no seu nome, na conta com o seu nome, né? Não deu, deu um erro, tá vendo aqui, tá dando aqui, ó, balanço insuficiente. Então eu vou fazer uma soma aqui rápida aqui, pra vocês verem, R$9,70, R$9,70, mais, aproximadamente aí vai dar R$17,00, dá R$26,70. Então vou botar aqui, essa aqui vai ser a taxa que vai ser cobrada da gente, né? Então se eu quero, se eu tenho R$903,00, então vou fazer essa conta aqui rápida, R$903,00, menos, vou botar aqui R$27,00 de taxa, dá R$876,00. Então eu vou ter que colocar aqui R$876,00, tá? Mais a taxa que ele vai cobrar lá, né? Vai ser creditado R$849,74, e aí eu acredito que agora deve passar, tá bom? Vou confirmar um saque aqui, vai entrar com R$849,00, confirmar saque, agora foi, tá vendo? Agora foi, saque realizado com sucesso, e ficou aí um saldozinho, na verdade, de R$27,00, tá? Porque a taxa não estava sendo paga ali. Tem que ficar fazendo essa compensação aí. Se você não quiser deixar saldo, você pode tentar limpar o cash daqui do site, limpar histórico, você vem e tenta fazer, porque é tipo uma programação do cash que fica cheio aqui, como a gente vendeu o Bitcoin, entrou o saldo agora, dá esse meio que um bugzinho aí, tá bom? Então você pode limpar o cash e aí atualizar, ou abrir uma página anônima. Você vem aqui também, ó, janela anônima, abre e faz por aqui também. Num próximo vídeo eu vou tentar fazer por aqui, pra mostrar pra vocês também, pra ver se dá tudo certinho, sacando o valor todo, ok? Então é isso aí, tá? Agora é esperar, tem que fazer essa matemáticazinha, esse cálculo pra você sacar. Agora é esperar entrar na conta do banco aí, tá bom? Foi solicitado, deixa eu dar uma atualizada. Vamos ver em média de uma hora ou um dia útil, vai entrar na conta do banco. Tá aqui pendente, ó. Quando eles derem um aprovado, vai estar lá um saldo de 849,74 na minha conta do banco do Brasil. Tá? Eu vou dar um time aqui, dar um pause, e assim que der o confirmado lá na conta do banco, eu vou tentar filmar aqui pra vocês, também gravar a tela do meu extrato lá pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, tá aqui, o site dá uma hora ou até um dia útil pra confirmar, né? Ele manda o e-mail e depois desse e-mail que você recebe da aprovação do saque, você tem aí o prazo de uma hora até um dia útil. Então, antes disso, já deu aqui, ó, o saque confirmado. Então, depois que confirma aqui, você faz esse prazo, conta, e a gente vai lá no banco agora do Brasil. Tá aqui, deixa eu botar aqui rapidinho a minha agência. 616, vou botar aqui. Vou ver aqui o saldo aqui. Vamos tentar ver aqui a transferência certinha. Nessa conta aqui eu boto exclusiva pra rendimento aí, ó, aqui, ó. Transferência dia 30 do 1, tal, tal, 849,74, beleza? Tá aí, bateu certinho, 30 do 1, transferência, documento, tal, 849,74, batendo certinho aí com o saque que a gente fez. Tá bom? Maravilha. Essa aí é, ok, ó, 849,74. Tá vendo? Conferindo. 849,74. Então, muito redondinho, FX Trade, Bitcoin to you. E é isso aí, é investir que 2019 promete. Até a próxima aí, um forte abraço. Não esquece de clicar aí no se inscrever no canal, clica no sininho pra receber notificações e avisos, né, dos vídeos que eu estiver postando. Dá aquele curtir, comenta aí, tá bom? E me segue também nas minhas outras redes sociais, no Facebook, que é facebook.com.br e no Instagram, Jardel Upstar. Falou? Tá o meu zap aí também, 719-9219-1951. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus. E aí